Hoje na sessão dessa quarta-feira, dia 30 de dezembro, estamos aqui com o vereador Gerson Alves, na Câmara Municipal de Palmas. Vereador, qual o resumo que o senhor faz do encerramento do seu mandato nessa legislatura de 2020? Com o Alessandro, sinceramente agradecer a Deus por esses oito anos de velhamento. Agradecer a cada palmense, dizer que em oito anos de velhamento, eu me sinto qualificado para ser sempre um eterno representante do povo. Quero continuar sendo cidadão ativista e sempre roubando o bem da sociedade. Um resumo, um sentimento de muita gratidão, de muita felicidade, e ter cumprido o meu papel como vereador. Vereador, uma mensagem de Ano Novo à população palmense e o que a população de Palmas e até do Tocantins pode esperar do então vereador hoje e daqui para frente empresário Gerson Alves? Com certeza, a primeira coisa é dizer que estarei sempre participando das eleições futuras e a Deus nos abençoe esse ano de 2020. nos dando a cura dessa doença, da origem e um feliz e abençoado 2021 para cada cidadão tocantinense e o nosso povo brasileiro.